O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sai da frente! O que é isso? É o professor de história! É o professor! É o professor! É o professor, gente! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso, cara? Isso é vergonha com a escola! Vocês não podem fazer isso! Ele é professor! É o 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 professor! Vocês não podem fazer isso! Vocês não podem fazer isso! Isso é vergonha! A força gordo! O que é isso? O que o parente tem que fazer! É o professor de tratamento! É verdadeiro! O que é isso? É a vidaDIfora! Oi, divagabundo! Oi, divagabundo! Oi, gente! Pegaram pedrão pra tacar mesmo! Revolha! 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 Vergonha! 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 Seus fãs divagabundo! Seus filha da p***! Filma aí! Eu filmei tudo! Começa... Vem provocar aqui não...